Olá pessoal! Pessoal, hoje estou aqui, estou em casa, né? E ontem à noite, antes de eu dormir, estive pensando aí em um tema de vídeo que muitas pessoas já tinham me pedido no meu canal. Eu andei postando alguns vídeos, né? Sobre as minhas tatuagens que eu tenho aqui no meu braço esquerdo de autógrafos. E algumas pessoas fez esse comentário. Por que que eu não conto a história? Então, assim, gente, tem história. Eu tenho, eu não vou me recordar de cabeça, eu tenho tudo anotado, mas eu tenho mais ou menos 33 autógrafos nesse braço. E, assim, antes disso, eu colecionava autógrafos em discos de vinil. Para quem não sabe, aí eu tenho mais de 35 mil discos de vinil e alguns discos muito raros mesmo, né? Então, assim, eu tenho muita história para contar. Eu andei anotando aqui, eu devo ter mais de 60 histórias de famosos aí para contar. E, assim, vamos dizer, para mim está ótimo. Eu tenho cinco ou seis, cinco e meia, vamos dizer assim, para falar para vocês que foi decepcionante. Tem uma pessoa, assim, que eu tenho um asco horrível, horrível dessa pessoa e eu não consigo nem olhar essa pessoa quando está na televisão. Porque eu tive um momento muito chato com essa pessoa. E tem uma pessoa, assim, que eu não gosto da pessoa, é uma cantora, não gosto da pessoa. Mas eu gosto muito das músicas da pessoa. Porque eu não sei se foi o momento que eu tive com a pessoa, a pessoa me dá o autógrafo, não estava muito, acho que estava de ovo virado nesse dia, não me tratou muito bem. Então, a gente deixa de lado. Mas, enfim, eu tenho alguns anotados aqui e eu quero, assim, já passar para vocês quem são. Tipo, no meu braço eu tenho dois internacionais. Eu gostei muito de falar com uma pessoa. E tenho cantores, tenho atores maravilhosos também. E, assim, eu não sei nem de onde começar. Então, eu vou dizer alguns aí, ó, que eu tenho muito carinho aí. Rita Benedito, Luisa Brunet, Falcão, Marisa Hortes, Irmãos Galvão, Gal Costa e muitos outros. Esses estão no meu braço. Então, assim, aqui é só gente para falar bem. No meu caderninho, aqui eu tenho seis pessoas que, assim, não, para mim, não tem valor, vamos dizer assim. Pode ser que no dia a pessoa não estava legal e não quis me atender. Mas, assim, eu fui muito maltratado. Então, eu vou falar. Então, vamos usar um tema aí. Se eu tiro o chapéu para a pessoa, ajuda eu a dar um tema para essas pessoas que foram bacanas, que eu estou aqui na minha listagem e para as que não foi bacana comigo. Então, aqui eu tenho Chitãozinho Chororó, Caetano, Maria Bethânia, Regina Cazé, Priscila Presley, Shakira, Wanderleia, Paulo Ricardo, Débora Cooker, Cláudia Raia, Maria Cândido, Luísa Souza, Glória Glover, Serginho do BBB, MC Pocahontas, Tiaguinho, Kelly Key, Patrícia Abravanel, Silvio Santos, Celso Portioli, caiu aqui, mas dá para continuar aqui. Cacau Show, desculpa, Cacau Show não, Choco Show, do Olodum, Leonardo, Christian Ralf, deixa eu ver mais um aqui, Daniel, Dona Cano, que já não está entre nós, Dudu Bertolini, Xuxa e muitos outros aqui. Então, gente, me ajuda aí a fazer um tema dessas pessoas, assim, vamos colocar aí 50 pessoas bacaneras, tem mais, tem bem mais, 70, 70 pessoas que foram um arraso, me trataram super bem. E, assim, gente, 60 para 5, vou colocar só 5, que literalmente, assim, eu não curto mesmo, eu não curti, porque, assim, no YouTube, vocês sabem, tem muitas pessoas que falam aí, a pessoa na frente das câmeras, ela é uma pessoa com o público, ela é arrogante, é isso, aquilo, aquilo, outro. Tem, tem várias aqui, tem histórias, assim, que literalmente, eu sei, assim, é de se arrepiar, de se surpreender muito, e muita história bacana. Tem história até assim, como que eu posso dizer essa história? Eu acho que Deus coloca o obstáculo, muitas vezes, no lugar certo e na hora certa, e eu tenho uma aí com uma atriz que é da hora, essa foi bacana, eu acho que ela só me atendeu, porque, poxa, vamos atender ele, que ele merece aplauso, eu acho que foi mais ou menos isso. Então, ajuda eu dar um tema para esses vídeos que eu quero fazer, né, eu hoje, eu não me recordo muito, quem foi, teve várias pessoas que me pediu para me contar as histórias das minhas tatuagens, então eu resolvi fazer isso, e eu quero contar individual de cada uma. Então, me ajude a colocar um tema para essas pessoas maravilhosas, e também, claro, eu não vou deixar de falar das pessoas que tratam mal a gente que é fã delas, e a gente acaba pegando um certo asco da pessoa. E é isso daí, vocês sabem que eu não gosto de prolongar muito o vídeo, eu só espero que vocês façam comentário, dê o seu joinha, se inscreva no canal, porque tem muita, muita história bacana de artista aí que vocês nem imaginam. Muito, muitos que já passou aí pelo decorrer da minha vida aí, e ainda vão passar, certo? Então, me ajude a dar um tema a esses novos vídeos que eu vou começar a fazer com vocês. Certo, pessoal? Então, beijo para vocês, e estou esperando os comentários aqui. E até o próximo!